Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre como selecionar modelos de regressão não linear. Então a gente falou que para resolver o mesmo problema, a gente pode testar diferentes modelos. E para a gente saber qual modelo que é melhor, nós vamos aprender sobre variadores da qualidade do ajuste. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí, ative o sininho, que a gente ainda vai aprender muita coisa sobre regressão não linear. Mas iniciando aqui o assunto, a gente tem vários avaliadores da qualidade do ajuste. Um dos mais utilizados é o coeficiente de determinação, que seria esse R2 que a gente consegue obter. A gente consegue chegar no coeficiente de determinação fazendo a correlação entre os valores observados, os valores pedidos ao quadrado, a gente consegue chegar nessa estimativa de coeficiente de determinação. ou então, a gente faz a soma de quadrados da regressão dividido pela soma de quadrados total. Na última aula, a gente aprendeu como que a gente consegue fazer a análise de variança e por meio da análise de variança chegar nessas somas de quadrados. Então, para quem tem dúvida, assista aí a última aula. E quando a gente tem delinhamento estatístico, a gente vai aprender como que fica a regressão não linear quando se tem delinhamento estatístico, nós faríamos a soma de quadrados da regressão dividida pela soma de quadrados de tratamentos. Então, o R2, ele representa a proporção da nossa variação total que ele é explicado aí para o nosso modelo de regressão, né? Então, quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de 100, se a gente multiplicar esse valor por 100, melhor é a qualidade do nosso ajuste, ok? Então, esse R2, ele pode variar de 0 até 1, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade do ajuste. Então, quanto maior é o nosso número de parâmetros que a gente tem no nosso modelo, maior tende a ser a nossa soma de quadrados da regressão e, consequentemente, maior tende a ser o nosso R2. Então, se nós utilizarmos o coeficiente de determinação como um critério para a gente selecionar modelos, a gente pode ter uma tendência a escolher modelos mais complexos, com mais parâmetros, modelos hiperparametrizados. E isso não é legal, a gente sempre quer escolher modelos parcimoniosos, que são modelos que conseguem explicar bem aquele nosso fenômeno de interesse e que ainda tenham o menor número aí de parâmetros possível. Então, esse R2, ele não é muito indicado aí para a gente selecionar modelos, né? Já que ele tende a levar a gente a selecionar modelos mais complexos. Diante disso, há uma correção que é feita no coeficiente de determinação, que é o que a gente chama de coeficiente de determinação ajustada, o qual leva em consideração o seu estimador tamanho amostral, que seria esse N e esse P, que é o nosso número de parâmetros, né? Então, o R2 ajustado já passa a ser uma solução legal para a gente selecionar entre modelos. Isso comparado com o R2. Mas existe várias outras medidas, vários outros avaliadores interessantes que podem ser utilizados, sendo que, entre eles, os principais é o AIC e o BIC. O AIC nada mais é que o critério de formatividade de acaic, né? A gente consegue obter nele por esse estimador, onde a gente utiliza o método da massa da semelhança, esse estimador seria esse LP, é o nosso número de parâmetros. E no caso do AIC e do BIC, diferente do R2, quanto menor a nossa estimativa, melhor é o nosso modelo. Então, o R2 a gente espera valores altos, valores próximos de 1, né? Ou se a gente multiplicar por 100, né? Valores próximos de 100. No caso do AIC e do BIC, a gente quer valores menores possíveis, né? Então, quanto menor o valor de AIC, melhor é o nosso modelo. Então, ele está levando em consideração o nosso número de parâmetros. Consequentemente, a gente vai tende a encontrar modelos mais parcimoniosos. Modelos que explicam bem aquela fenômeno que a gente quer modelar, e ainda assim tem um número reduzido aí de parâmetros, ok? Outro avaliador muito utilizado é o AIC, que é o critério de formatividade BICiana, é o mesmo raciocínio do AIC, sendo que quanto menor é a sua estimativa, melhor é a qualidade do nosso ajuste. O AIC, eu vejo ele sendo mais frequentemente utilizado, né? nas publicações científicas, mas existem vários trabalhos com simulação que mostram que o BIC, ele tende a nos conduzir a melhores acertos na escolha do melhor modelo. Então, o BIC, a gente tem aí alguns artigos que falam que ele é bem mais interessante de ser utilizado, embora na maioria dos artigos a gente vê mais frequentemente o AIC. Então, esses daqui são critérios que a gente pode utilizar para selecionar o melhor modelo. É muito importante a gente lembrar que existem casos onde um determinado critério fala que o modelo é melhor e outro fala que o outro modelo é melhor. Um fala que é o modelo A, o outro fala que é o modelo B, por exemplo. Então, nem sempre haverá coincidência entre esses critérios. Nesse caso, é legal, ao invés de a gente apresentar todos os avaliadores, apresentar apenas um, né? Ou apresentar apenas o AIC, ou apresentar apenas o BIC. Sendo que o R2 é sempre legal a gente apresentar, não como uma forma de nós selecionarmos melhores modelos, né? Por conta daquilo que a gente falou anteriormente. Mas, pelo fato dele mostrar para a gente como está essa qualidade do ajuste, né? A gente lembra que se o nosso R2, por exemplo, vamos supor que ele é de 0.9, isso quer dizer que 90% da variação da nossa variável resposta é explicada por meio da nossa variável explicativa, considerando o modelo ajustado. Então, o R2, embora ele não é interessante de ser utilizado para comparação de modelos, ele ainda assim tem uma interpretação aí do nosso fenômeno, interpretação biológica, interpretação do nosso modelo muito interessante. Só para a gente verificar, então, como que isso fica aqui dentro do R, tem uma rotina, essa rotina ela está aí no GitHub, o link está aqui na descrição do vídeo, onde está junto com esse arquivo de dados médicos, que a gente utilizou também na última aula. Dentro dessa rotina, nós temos aqui o primeiro comando, que é o qual a gente vai instalar o pacote. Neste exato momento, ele ainda não está disponível na plataforma do R-CAM, então, essa funçãozinha aqui não vai dar certo. Mas, então, faz o seguinte, se você tentou executar essa linha de comando e não deu certo, então, vou instalar ele aqui a partir do GitHub, né? Então, vou dar aqui um Ctrl Enter, aqui um Ctrl Enter, né? E ele vai instalar, como a gente está vendo, esse pacote. Mas, lembrando, né, que pode ser que nesse momento onde vocês estão assistindo essa videoaula, esse primeiro comando aqui dê certo, né? E dando certo, vocês priorizam ele, que sempre as atualizações vão estar na plataforma do R-CAM. Geralmente, eu não atualizo, né? Aqui dentro do GitHub. Então, vocês conseguem ver que a instalação está sendo feita, né? Aqui tem as linhas de comando que a gente vai utilizar. Primeiro, nós vamos apagar a memória do R. Depois de instalar o pacote, nós vamos ativar o pacote. Eu vim aqui, copiei o endereço onde eu colei esses arquivos, né? Onde tem os nossos dados aqui de exemplo. Então, copiando esse endereço e colando aqui, 7.txt, tomando cuidado de ver até as barras de direção, a gente consegue indicar para o R qual que é a nossa pasta de trabalho. A pasta onde está esse arquivo, chamado dadosmed.txt. Essa linha de comando aqui é para nós ativar, ou melhor, para nós abrirmos o nosso conjunto de dados aqui dentro do R. Então, a gente tem aqui, né, dias e altura. E aqui, nós estamos usando os mesmos comandos que a gente aprendeu na última aula, no sentido de nós ajustarmos o modelo de regressão. Então, tem aqui esse modelo 1, né? Aqui tem os nossos chutes iniciais, a gente coloca ele aqui numa forma de list. Esse chute, a gente está carregando ele aqui dentro, né, desse start. Então, essa função aqui, ela vai nos retornar, né? Várias informações importantes, como a nossa análise de variança, a nossa significância dos coeficientes de regressão. Então, o critério é que a gente pode utilizar também para a seleção de modelos, né? Sempre legal utilizar modelos onde todos os coeficientes são significativos. Aqui a gente está vendo que esse coeficiente B não foi significativo. E aqui é o R2, R2 ajustado a IC e BC, que a gente viu lá nos slides. Aqui a gente consegue ver os gráficos, né, com diferentes formatos. Para quem quiser ver isso daqui, explicando sobre essas funções de forma mais detalhada, assista a última aula, né, que a gente explicou direitinho. Aqui tem um outro modelo, que é o modelo 7, que é o modelo logístico, né? Então, é um modelo que está aqui na memória do R, tem aqui o chute inicial. A gente também conseguiu ajustar esse modelo, né? Aqui o gráfico dele. Coloquei aqui mais dois modelos, né, que a gente não viu lá na última aula. Coloquei aqui o modelo compass, que seria o modelo 6. Aqui tem, né, o gráfico. E também coloquei aqui o modelo 4, né? Então, a gente ajustou quatro modelos de regressão. E qual desses quatro que a gente vai escolher? A gente vai utilizar essa função aqui, que ela compara os modelos de regressão. E como que a gente faz? Basta nós colocarmos dentro dessa funçãozinha uma lista, contendo todos os modelos que a gente ajustou com essa função aqui, né? Então, eu coloquei aqui o ajuste 1, ajuste 2, ajuste 3, ajuste 4, que foi o nome dos nossos modelos. E após executar essa linha de comando e essa outra aqui, a gente chega nesses resultados, onde nós conseguimos ver os nossos quatro modelos testados, o nosso coeficiente de determinação, nosso coeficiente de determinação ajustado, IC, B, IC. E além disso, ele vai falar pra gente qual que foi o melhor modelo, né? Se a gente considerar o R2, a gente falou que ele é muito legal considerar ele, ele falou que o modelo 2, né? De fato, ele apresentou o maior R2. O modelo 2 apresentou que o maior R2 ajustado, o melhor modelo de acordo com o IC, né? Foi esse modelo 2 também, com o menor valor de IC e com o menor valor de BIC. Então, é que coincidiu, né? Na maioria das vezes coincide aí, entre os modelos testados, aquele que dá o melhor resultado. Mas nem sempre isso acontece, tudo bem? Então, é isso, pessoal. Nessa aula, a gente aprendeu como que a gente compara os nossos modelos e seleciona o melhor modelo, baseando-se aqui nas significâncias do, ou melhor, baseando-se aqui nos nossos valores, né? De R2 ajustado, OIC ou BIC, tudo bem? Continua assistindo aí as próximas aulas, a gente vai ver muita coisa legal. A gente vai ver como que fica a reversão não linear, no caso, onde a gente tem delinhamento estatístico, onde experimenta em DIC ou em DBC. Isso é algo muito importante também, ok? Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e até a próxima aula.